Vou utilizar dois novelos, o fio Silk, da Fios Pinguim, essa cor é 8695, mas vocês podem utilizar outros tipos de fios. Vou utilizar também uma agulha de crochê de 7mm. Vou iniciar pela faixa de cabelo. Aqui eu vou tecer um total de 14 correntinhas, deixando elas bem soltas. E essas 14 correntinhas equivalem à largura da minha faixa de cabelo. Caso vocês queiram uma faixa não tão larga, vocês podem estar iniciando menos correntinhas. Vou mostrar em centímetros, caso vocês queiram utilizar outros tipos de fio. Então, aqui eu fiquei com um total de 10cm na largura da faixa. Iniciando a primeira carreira, vou pular três correntinhas na base. E na terceira correntinha, eu vou fazer meu primeiro médio ponto alto. Nós vamos trabalhar por toda a faixa de cabelo, sempre fazendo médios pontos altos. Então, médio pontos altos, aí você vai ali, na correntinha, vai dar a laçada e vai puxar os três cabinhos ao mesmo tempo. Ao finalizar essa primeira carreira, vou contar quantos pontos eu tenho no total, pois a partir da segunda carreira, vamos trabalhar sempre a mesma quantidade de pontos. Finalizei a primeira carreira, agora eu vou contar quantos pontos eu tenho no total. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze. Doze médios pontos altos. Agora, para a segunda carreira, vou subir duas correntinhas, vou virar o meu trabalho e vou iniciar as próximas carreiras. Sempre carreiras de vai e vem, mesma quantidade de pontos por carreira. E eu vou fazendo uma quantidade ali até que cubra a circunferência total da minha cabeça. Então, eu vou seguir aqui, ó, fazendo sempre os meus doze médios pontos altos por carreira. Finalizei a quantidade de carreiras que eu precisava para o tamanho da circunferência da minha cabeça. Foi um total de 38 carreiras em centímetros, caso vocês queiram fazer com outro fio, deu um total de 50 centímetros. Agora, nós vamos fechar a faixa de cabelo. Com a ajuda das mãos, vamos pegar essas duas pontas e vamos dobrando de forma que fiquem quatro partes iguais, conforme eu mostro aqui para vocês. Nós vamos deixar essas quatro partes iguais e agora vamos fazer a costura, vamos uni-las. Vocês podem estar utilizando a própria agulha de crochê ou também a agulha de tapeçaria. Com o próprio fio e agulha que está aqui, ó, não aguardo, vou passando a agulha na parte de cima aqui, nas correntinhas, puxando as quatro partes juntas e finalizando com um ponto baixíssimo. Vocês vão repetir esse processo até o final aqui de todas as partes, sempre cuidando para não deixar nenhum espaço e assim não acabar ficando um buraco depois na parte de cima da nossa faixa. E assim vocês vão percorrendo e ficando desta forma aqui. Agora, é só finalizar com um ponto baixíssimo e cortar o fio. Essas duas pontas que ficaram aqui ó, na parte de dentro, vocês podem esconder depois com a ajuda da agulha de tapeçaria. E a nossa faixa está finalizada. Agora, vamos dar início à nossa luva de crochê. Vamos trabalhar por todas as carreiras da luva de forma circular. Então, eu vou iniciar um cordão de correntinhas, essas correntinhas também podem ficar bem soltas. E eu vou tecer um total de correntinhas que seja o suficiente para a passagem das minhas mãos. Então, eu vou tecendo aqui, ó, para o meu tamanho, dou um total de 20 correntinhas. Olha só, eu vou testando aqui se ela passa pela minha mão, lembrando que ela dá uma leve laceada. Então, para mim já é o suficiente. Agora, eu vou deixar essas correntinhas aqui, ó, viradas para cima. E lá na última correntinha, eu vou fechar com um ponto baixíssimo e dar início à nossa carreira circular. Vou subir aqui duas a três correntinhas, que equivale ao primeiro ponto da carreira. E esta primeira carreira eu vou trabalhar toda em ponto alto. Então, se eu fiz 20 correntinhas e estou trabalhando de forma circular, eu vou ter um total de 20 pontos altos por carreira. Finalizando a primeira carreira, vou fechar com um ponto baixíssimo em cima das duas correntinhas iniciais. E já vou subir aqui duas correntinhas, que equivale ao primeiro ponto da nossa segunda carreira. Na segunda carreira, nós vamos trabalhar o detalhe da barra da luva, já que nós iniciamos de baixo para cima. Então, eu vou pegar aqui sempre um ponto alto, dando a laçada pela parte da frente, do ponto alto da carreira anterior. E um ponto alto dando a laçada, pegando pela parte de trás do ponto alto da carreira anterior. Então, sempre um ponto alto fazendo a laçada pela parte da frente. E um ponto alto pegando a laçada pela parte de trás. Vou seguir essa sequência até o final da segunda carreira, e já retorno para iniciarmos a terceira carreira juntos. Finalizando a segunda carreira, vou aqui nessas duas correntinhas iniciais, fechar com um ponto baixíssimo. E agora, eu vou mostrar pra vocês com a luva que já está pronta aqui, ó, como vai ser o restante da nossa peça. Então, nós vamos trabalhar a partir de agora em médios pontos altos. Nós vamos fazer um total de seis carreiras em médios pontos altos. E aí, eu vou mostrar pra vocês como que nós vamos fazer a passagem do dedão. Nós vamos fazer ali, tipo, uma cava. Então, aqui eu vou seguindo em médios pontos altos. Lembrando que eu estou trabalhando a mesma quantidade de pontos desde que eu iniciei a nossa luva. Então, aqui no meu caso, eu estou trabalhando 20 médios pontos altos. Na parte da barra também, foram um total de 20 pontos por carreira. Mostrando a vocês, ó, essa aqui é a primeira carreira em médios pontos altos. Vou finalizar com um ponto baixíssimo. E dar continuidade agora aqui em mais cinco carreiras em médios pontos altos. Totalizando seis carreiras no total. Finalizei as minhas seis carreiras. Vou colocar novamente a luva na minha mão, pra vocês verem como que ela está ficando. Então, aqui já está na altura do punho, pra mim esse tamanho está interessante. Cheguei próximo à altura aqui do dedão. E agora, nós vamos fazer a passagem para o dedão. Aqui na próxima carreira, eu vou iniciar com duas correntinhas, que equivale ao primeiro ponto da carreira. Vou fazer uma correntinha de separação. E vou pular um ponto na base. E vou seguir fazendo médios pontos altos. Então, aqui, ó, eu já deixei a passagem do dedão. Deixa eu puxar mais o fio aqui. E olha só. Estão vendo aqui, ó, ficou a passagem do dedão. Vou seguir em médios pontos altos. Vou fazer aqui mais uma vez. E vou colocar a luva só pra vocês terem uma noção. Olha só. Ela tá ficando dessa forma aqui. E agora, eu vou seguir fazendo médios pontos altos até fechar a carreira. Vou finalizar a carreira, bem em cima aqui do terceiro, a correntinha. Com um ponto baixíssimo. Vou passar aqui a agulha, fazer o ponto baixíssimo. Vou provar mais uma vez a luva pra vocês verem como está ficando na minha mão. Caso vocês estejam utilizando outro tipo de fio. Pra vocês terem uma noção em questão ao tamanho da luva. Então, agora aqui, falta praticamente, ó, só as carreiras pra fechar a parte dos dedos. Então, eu vou seguir aqui com duas correntinhas que equivale ao primeiro ponto da base. E eu vou seguir por mais duas carreiras fazendo médio pontos altos. Aqui onde tinha o espaço do dedão, ó, vou fazer um ponto médio alto em cima. E sigo fazendo médio ponto alto em cima de médio ponto alto. Igual nas carreiras anteriores. Então, aqui estou fazendo uma carreira. Vou fazer mais duas. Aí, no caso de vocês, vocês vão medindo, se é necessário, duas ou três carreiras. Pra darmos início ao acabamento da luva. Finalizei as três carreiras. Provei novamente a luva. Olha só, já cobriu boa parte aqui dos meus dedos. E agora, eu vou fazer a finalização com uma carreira em pontos baixíssimos. Essa carreira em pontos baixíssimos, vocês não precisam fazer os pontos muito apertados. Porque senão vai ficar muito apertada a passagem dos dedos. Então, vocês podem ir criando ali, ó, os pontos baixíssimos, de forma que não fique apertado. Podem deixar bem soltos. Finalizando a carreira em pontos baixíssimos, vou cortar o fio. Depois, eu escondo os arremates aqui com a própria agulha de tapeçaria. Vou provar a luva pra vocês verem como ficou. Mas, é isso. Chegamos ao fim de mais um tutorial. Eu espero que vocês tenham gostado da faixa de cabelo e também da luva de crochê. Não esquecem de me marcar nas redes sociais, caso vocês criem a versão de vocês. E de se inscrever aqui no canal também. Um beijo e até a próxima videoaula.